A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 976, de autoria do deputado Duarte Bechi, requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade Santa Rita de Jacutinga, pela comemoração dos 75 anos de emancipação político-administrativa desse município. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 977, de 2019, de autoria do deputado Raul Belém, requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade Patos de Minas, pelo aniversário desse município, celebrado no mês de maio, em votação o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Sobre a mesa, requerimento de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater a possibilidade de privatização da rodovia MG290, que liga Pouso Alegre ao Estado de São Paulo, via Ouro Fino, sob a forma de concessão ou de parceria público-privada. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Indago as deputadas e o deputado, se há mais alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não havendo nenhuma matéria nessa fase, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece as presenças da deputada Ione Pinheiro e do deputado Fernando Pacheco. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.